Nós também temos vídeos on demand no nosso site. O nosso site é o www.igreisamana.com, sempre o site principal, a partir daí nós entramos em todos os sites. Aqui à esquerda nós temos uma coisa que se chama vídeos on demand. Se eu vou lá, vai-me aparecer esta página, vídeos on demand. E aqui vemos várias coisas, eventos especiais, notícias, números especiais, reuniões, por exemplo, temos as reuniões de batismos, clube executivo, domingo, essas reuniões. Imagina que eu quero ver uma reunião, então eu clico aqui na reunião que eu quero, o que é que me vai aparecer? Vai-me primeiro aparecer essas reuniões, então eu posso dizer, olha, eu quero ver a reunião de domingo, 11 de novembro. Se eu clico aqui, o que é que me vai aparecer? Eu vou começar a ver esta reunião, isso foi a reunião de domingo, Encontro com Deus. Está dividido em três partes, temos a parte do louvor, agora estamos no louvor, mas se eu quero ver o Espaço Maná, então eu vou à parte que é o Espaço Maná. Se eu quero ver os anúncios, Comunhão, que é depois do Espaço Maná, então preste-me aqui. Tem aqui também a adoração, finanças, a mensagem, eu posso assim clicar e ver as várias partes da reunião. Então isto é uma coisa que está no nosso site www.igreja-maná e se chama Video on Demand.